Olá, você está com a Web TV Piuí, um canal bairrista focado naquilo que a cidade carinho tem de bom, o que é ruim deixa pra lá, esquece. Então roda a vinheta e vamos que vamos que em 30 segundos eu quero comentar sobre a política em Piuí. Bom, olha aqui, dia 6 de janeiro foi dia de reis, que segundo a tradição cristã, católica, é o dia em que se desmancham os presépios, as árvores de Natal e os enfeites natalinos. Então a cidade está perdendo aos poucos o seu ar de Natal. As luzes nas praças começam a se apagar, uma decoração que por sinal esse ano ficou muito bonita, foi muito elogiada esse ano, Piuí nunca esteve tão natalina e iluminada como nesse Natal de 2019. E portanto merece parabéns o nosso prefeito Deco de Melo, que investiu acertadamente na decoração, profissionalizou a coisa do Natal, essa decoração de Natal e com isso atraiu um grande contingente de turistas, de visitantes para o comércio de Piuí, proporcionando, portanto, um período de boas vendas ao comércio Piuí. Pelo menos aquelas empresas que trabalharam bem o seu marketing tiveram uma boa campanha de Natal. Mas a parada agora é a seguinte, então a partir desse momento o Papai Noel vai saindo de cena com o seu saco de presentes e abrindo espaço para a política e os políticos, né? Espaço para possíveis e prováveis personagens das eleições municipais de 2020 que acontecem no dia 4 de outubro. O negócio vem aí com força! Bom, meu filho, o negócio é o seguinte, em outubro, então, Piuí e outros 5 mil e tantos municípios brasileiros vai eleger o seu novo prefeito, seu novo vice-prefeito e seus nove novos vereadores. E o esboço dessa história já começou a ser rascunhado, já começou a ser desenhado. Por exemplo, o prefeito Deco de Melo, que por sinal está com um bom cacife eleitoral nesse momento, não tenham dúvida, o prefeito está forte, não pode mais ser candidato, mas certamente não vai deixar de dar as suas bicadinhas por aí. O Cradinho, ao que tudo indica também, não pode ser candidato, mas com certeza absoluta também vai dançar de acordo com a música, porque ele não dá conta de ficar de fora. O doutor Zé Garcia, essa figura sempre marcante, sempre decisiva na política piuense, desde que o mundo é mundo, já está a postos também, sempre ali na surdina, caladinho, discretamente, mas em altas articulações. Enfim, o circo da política piuense já está sendo armado e está bacana. O piuense gosta de política, não é isso? Todo mundo gosta, fala que não gosta, xinga, mas na hora do vamos ver, todo mundo chega junto, né? E o que não falta também é pré-candidato. Segundo a mídia piuense, a 104 já falou disso, a Onda Oeste já falou disso, o Alto São Francisco já falou, então segundo esses veículos já existem pelo menos nove candidatos a candidato declarados ou supostos, sambando por aí pela cidade. São eles, vamos lá, Antônio, vai mostrando a carinha deles aí enquanto eu falo. Então são eles, o Diego Garcia, está aí o Diego, o Antônio Astésio, o Zé Serineu, a Aline Barbosa, o Fernando Detetive, o Joãozinho da Qualieng, o Dr. Paulo Vaz, o Will de Welles, o Lúcio Matos e o Júnior Boi. Então esses foram os citados até esse momento pela opinião pública. Bom, então está aí a turma, por hora, né? Porque com certeza ainda tem muita coisa em gestação por aí que pode sopitar a qualquer momento, portanto você eleitor, fica esperto e fica de olho. Olá, eu estou aqui para convidar você a se tornar sócio do Piuí Tênis Clube. O PTC é hoje um dos clubes sociais e esportivos mais bonitos e bem estruturados de Minas Gerais. Aqui é o lugar da sua família, porque o PTC é o clube da família piuiense. Observe aí. Olá, eu estou aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas. Contabilidade Coutinho, 20 anos de experiência. Contabilidade Coutinho, a credibilidade faz a diferença. Você está com a TV Pinhui. Oferecimento. Instala o supermercado. Sua família merece o melhor.